Planeta Sonho, Canção da América, Caçador de Mim, Linda Juventude, Todo Azul do Mar. Essas são apenas algumas das músicas que o 14bis emplacou em 40 anos de trajetória. Comemorando essas quatro décadas em constante atividade, a banda acaba de lançar um songbook, o CD e o DVD 14bis acústico e faz show esse sábado em Belo Horizonte, tocando o repertório desse álbum. Como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu lar, não tiveram... Pois é, a história é a seguinte, a gente está realmente chegando às quatro décadas agora, né, de história do 14, e nós gravamos um CD em São Paulo, em Santos, mas precisa ser mais exato, gravamos um DVD também com muita música, quantas músicas são? São 20... 22 músicas, e ficou muito legal, pena que não deu tempo de a gente trazê-lo fisicamente aqui, a gente brevemente estará nas plataformas todas, digitais, ele vai estar lá, e assim, e a gente pegou esse disco, é baseado nos três, quatro primeiros discos do 14, aquelas músicas, as canções que, assim, não fizeram tanto sucesso, assim, que o pessoal sempre pede em show, ah, porque vocês não tocam essa, não tocam aquela, a gente toca muito sucessos, né, conhecidos e tal, os sucessos estão lá também, todos eles, né, Planeta Sonho, Lindo de Ventura, né, Caçador de Mim, Bola de Meia, Mais Uma Vez, tudo está lá. Mas também tem músicas como Vale do Pavão, né. A música que o pessoal pede bastante, então tem algumas que o povo, tem gente que vai conhecer, tem gente que não vai, e também tem uma canção inédita do Magrão. Isso, que é a Estrela do Dia, que é uma música que eu fiz há um tempo atrás e que entra de bônus nesse trabalho todo. Na realidade, a escolha desse repertório foi feita por um produtor da gente, o Roberto Mohamed, que foi quem produziu o CD e o DVD lá em Santos, e rolou uma coincidência interessante, que não foi planejado, não foi nada, que foi o fato de estar saindo esse songbook, que o Claudio está mostrando ali, o fato da gente esse mês estar fazendo 40 anos de carreira, e o lançamento desse CD e desse DVD. Então são três coisas super importantes e bacanas que a gente já começa o 2020 com o pé direito, se Deus quiser. É, esse songbook aqui é do Estúdio Ultra, né, do Bauhal Lima, a produção é dele, foi escrito pelo Adriano Campagnani, que arrasou, simplesmente não há o que dizer. Eu sabia o que ele estava fazendo, aí ele me mostrou tudo no celular. Ele falou, só dá uma olhada, dá uma conferida aqui, eu olhei no celular dele, e ele falou, nossa senhora, eu falei, cara, você tirou até isso. Aí fui ver o que ele tinha tirado, falei, nossa, escreveu meu solo, escreveu tudo. Trabalha uma mente muito minuciosa, assim, de um cara que é um grande músico, um grande baixista, toca com o Beto Guedes, toca com muita gente, e conhece muito esse universo da gente, assim, de música, porque gosta da música do 14, que é fundamental, a pessoa que vai fazer um trabalho desse, se ela não gostar, é uma coisa chata, né. Então a gente vai ter o prazer de estar aqui, vamos dizer, de uma certa forma, na nossa casa, embora o 14 tenha começado a sua história em São Paulo, o Magrão é carioca e a gente daqui, mas aí eu moro aqui, então é como tocar no quintal de casa e ir num lugar onde nós nunca tocamos, que é o Cine Brasil Valoreque. Já tocamos tanto lugar nessa cidade, lá não, e lá é um lugar emblemático da cidade, eu acho que ficou bonito, eu tenho ido ver alguns espetáculos lá e tenho gostado bastante. Bem, e o 14 Bis é uma banda de estrada, realmente, então a gente gosta de fazer show, gosta de andar pelo Brasil todo, talvez isso tenha mantido a banda viva, a gente não é aquele de ficar só televisão, só gravação e tal, isso oxigena a banda, você conhece muita gente, conhece outras pessoas, outras bandas, e tocar muito pra público, a gente faz muito isso, praça pública, o 14 toca muito praça. Esse ano, mais de 20 ou 30 praças. Foi mais praça pública do que qualquer outro tipo. Qualquer outra coisa, e assim, a praça pública é legal porque ela é democrática, as pessoas vão lá pra te ver de todas as idades, de todos os tipos, e é onde a gente pode mostrar melhor. Quem não conhece, passa a conhecer, quem gosta, curte. É, a relação ganha-ganha. Os planos são o seguinte, a gente vai lançar o CD, vai sair o DVD, o songbook já saiu, provavelmente a gente vai tê-lo pra vender lá, inclusive, no Brasil, e a gente tem um disco de inéditas, que já tem umas quatro canções gravadas, e a gente não sabe ainda se a gente vai lançar, vai esperar juntar todas as músicas até o final, eu creio que não, a gente deve lançar no formato EP, de repente, colocando no streaming, aos poucos, coloca duas, depois coloca duas outras, e o projeto que eu tava falando também é da gente modernizar completamente nossa plataforma digital, que é o nosso site mais desatualizado impossível. O nosso site, acho que é do tempo do Orkut. Cinco anos. Ele tá cinco anos atrás, ainda tem cinco anos. É, ele não existe, e assim, o Instagram, essas coisas, tá tudo meio desligado, porque nós vamos, fala assim, tudo bonitinho, começar, né, como o Magrão falou, 2020, com o pé direito, com certeza. Mais legal, com tudo no trilho, bonitinho. Uma velha canção rock'n'roll E ainda vem mais alguém no caminho É alguém quem não sai nunca mais É você tão feliz e sozinho Uma eterna canção rock'n'roll Uma eterna canção rock'n'roll Uma eterna canção rock'n'roll Uma eterna canção rock'n'roll Uma eterna canção rock'n'roll